Eu era um galetinho, tinha 24 anos, era tipo um galetinho. Olha aí. Esse corte vai pegar pra mim. 24 anos. Mas cheio de personalidade, né, cara, pra mostrar pros caras também. Não, sem dúvida. Cara, assim, eu vejo o seguinte, se o Ceará é campeão da Copa do Brasil, se chega a disputar o Libertadores, eu não sei onde é que eu poderia chegar. Qual clube eu teria jogado, né, porque naquele momento eu estava muito bem, né, e a gente saindo dali campeão da Copa do Brasil, desbancando um Grêmio no Olímpico e depois jogando no Libertadores, eu tenho certeza que outras portas iriam ser abertas pra mim. E o clube também ia... Não, sem dúvida, pô, sem dúvida. O clube seria importantíssimo em todos os aspectos, de moral, de financeiro, de tudo. E aquele vice-campeonar da Copa do Brasil classificou o Ceará pra uma competição sul-americana no ano seguinte. Vocês pegaram o Corinthians lá, a Copa Comebol, 95. Rapaz, aquele jogo vocês jogaram muito mais bola do que o Corinthians e acabou perdendo nos pênaltis, né? Era outra condição também que já poderia também colocar o Ceará em outro patamar internacionalmente, né, Sérgio? Porra, sem dúvida, cara. Nós... Eu lembro que foi um gol meu e um do Fábio. Isso. Fábio Animal. E fomos para os pênaltis e perdemos nos pênaltis. Imagina também se naquele momento a gente desbanca o Corinthians lá no Pacaemburga e passa pelo Corinthians. Mas, enfim, cara, eu acho... Um time também forte, né, Sérgio? Tinha Marcelinho Carioca, Célio Silva... Não, o time era... Era, 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 era... Tinha até um patrocínio também muito forte na época de tintas, né? Isso. É, era o Célio Silva, o Marcelinho... Zé Elias. Zé Elias e vários outros. Era o... Ronaldo no gol. Ronaldo. Não, era um super time também. Muito forte. Super time. E vocês foram super confiantes pelo que tinham feito também na base, era a base do ano passado, né? Do ano anterior, né? Cara, eu, 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 é o que eu falo até hoje, né? E hoje, quando eu comandava as equipes, eu volto a falar, quando eu comandava as equipes, né? Quer seja base, feminina ou profissional, eu dizia que não vamos achar que vai ser fácil, porque muitas das vezes a vontade prevalece a técnica. E isso eu não tenho dúvida. Tá entendendo? Porque as vezes quando você acha que porque você tem técnica, o seu time é bom, você vai fazer a hora que quer e vai golear, as vezes você é surpreendido.